Olá, meus amigos e amantes dos pintas, tenho aqui mais um deck, ok? Só tá dando gradiente, JVC, nesse caso aqui é o famoso KDA5, ok? O KDA5 que é o JVC, esse daqui é o JVC legítimo, tá com o cabeçote SA, tô fazendo um levantamento porque isso daqui é um vídeo parcial, né? É um inicial pra vocês, tá? E parcial tecnicamente falando porque eu tô fazendo uma avaliação primeira, como tá o estado desse cabeçote. O aparelho ainda não foi mexido, não foi trocado os capacitores, né? E eu tô fazendo um teste aqui pra saber. Estou deixando aqui em flat, ok? Em zero decibéis, né? Fazendo um teste de gravação, isso daqui é uma fita virgem cromo, ok? Quero ver como vai ser a minha resposta de reprodução logo inicial. Porque é muito legal a gente poder fazer o antes e o depois, ok? O durante, vocês vão ver vídeos aí, flash, eu passando alguma coisa pra vocês de conteúdo técnico, ok? Mas essa é minhas primeiras impressões iniciais, né? Como o aparelho tá chegando pra mim, tá? Tô aqui rodando, cromo. Tô com um sinal, esse barulho chato, enjoado, ok? De um kilohertz. Mas é o nosso teste inicial, ok? Vamos ver como ele está reproduzindo um kilohertz. estamos com o sinal estourado, no máximo 3 decibéis pra mais pra reprodução. Então, estamos com o sinal aqui muito estourado e a gente vai ver aí o que que tá acontecendo, né? O legal mesmo é fazer o recapeamento, trocar esses capacitores que estão ressecados, né? E mesmo pra gente garantir o nosso serviço, ok? Então, vamos dar uma olhadinha como tá o estado. O cabeçote é o original. ele tá muito conservado, bem que o cliente falou que ele comprou no eBay. Veio da Alemanha, ok? Mas como mas que tudo não é tão perfeito, ele teve algumas avarias no deck porque os caras que fizeram o transporte, que foi o correio internacional, né? Deu algumas avarias no equipamento, né? Mas ele tá aqui, né? Tranquilo, né? Ele desempenou esse potenciômetro aqui. Tá duro pra caramba aqui. A gente vai dar uma lubrificada aqui nele. Primeiro fazer um... jogar um limpa-contato pra limpar aqui as pistas, né? E depois tentar desengripar os eixos que estão muito presos, né? A mecânica tá original. O que vai ser trocado aqui da mecânica, a gente vai revisar. Revisar porque com certeza a gente troca essas correias, tá? Trocar esse rolo pressor que ele tá um pouco já inchado, né? Da... inchado da época. A gente não sabe qual foi o uso constante desse deck. Se foi usado constantemente ou foi pouco usado, a gente não sabe. Mas as correias estão originais, tá? Vamos trocar esses capacitores todos, fazer a devida regulagem, ok? Porque o som, o som tá gravando, tá gravando, mas tá abafado. Eu posso botar uma música, ok? Uma música... vamos... eu tenho que ir aqui no meu... vou tacar... tá fazendo umas pesquisas aqui, mas vamos no YouTube. Vamos catar uma música livre de copyright. Deixa eu desligar meu fazedor de barulho, ok? Copyright. Deixa eu ver aqui. Save me. É aquela música que eu toquei pra vocês outro dia. Vamos botar pra gravar. Vamos fazer o nosso ajuste. Push. Chibis. Zero. Legal. Vamos dar um stop. Vamos botar a música aqui. Comerciais. 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 It's all time, hey, baby Kiss me hard, don't cure my mind All my feelings on fire It's all time, don't Use my mind, oh, oh, oh All my feelings on fire It's all time, hey, baby Kiss me hard, don't cure my mind All my feelings on fire It's all time, don't You're my mind Ele tá gravando, tá, tá gravando, mas tá muito abafado Pra uma fita deveria ser mais cristalino Mesmo utilizando as bias de compensação Ele deveria, ele deveria ser mais nítido Ele tá abafando Então, isso já é sinal de capacitor cansado É, vocês podem ver que ao passar dos anos O capacitor tem algumas marcas Como Nikon, Chimicon Nikon, Chimicon É, esses azulzinhos, tá É, ao passar dos anos Você vai encontrar capacitores que é 10 microfarads Tá dando 18, tá dando 20 Capacitores de 1000, dá 1200 Ele dá sempre uma capacitância É, pra mais E nunca pra menos, tá Os capacitores nacionais como Simens Log, é, épicos A tendência é enfraquecer, né Os importados não Eles continuam funcionando Sendo que o som fica abafado E fica pesado demais Ok? Então, aí a gente vai fazer aqui uma Senhora Recapiamento E eu pretendo fazer pra hoje, tá E à noite Eu estar terminando Praticamente um trabalho desse Eu levo aí pelo menos 6 horas Pra fazer o trabalho todo no deck Ok? Essas são as impressões parciais Do deck KDA5JVC AG Eletrônica Vintage Do som vintage Ao profissional Agradece a sua visualização Se você está vindo pela primeira vez Por favor, se inscreva e curta E habilite o sininho Para ficar por dentro das nossas atualizações Muito obrigado Por você ter assistido Obrigado